Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e no dia de hoje a gente vai falar de seguradoras. Como exemplo, a gente vai pegar principalmente Porto Seguro e Caixa Seguridade que acabaram de soltar o desempenho mensal de maio de 2023 e eu já posso afirmar para vocês, se preparem que vem ótimos resultados por aí. Mas esse vídeo de hoje é fruto dessa pergunta que saiu aí em cima que é como analisar uma seguradora. Então a gente vai ter um viés um pouquinho técnico no início depois a gente vai mostrar os dados da Caixa Seguridade, da Porto Seguro já projetando aí um segundo trimestre maravilhoso. Mas você vai saber isso depois da vinheta e aí eu peço aquela ajuda de sempre. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação que depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, uma seguradora é muito simples de ser analisada. As pessoas acabam se preocupando muito com a parte do resultado financeiro. Ah, quando o juros subir a seguradora vai andar bem por causa dos valores que ela recebe, etc. Mas elas esquecem do principal. As empresas elas funcionam por causa da operação delas. E a operação dessas seguradoras é a parte de vender seguros. Vender seguro nada mais é do que um benefício da pessoa que é o segurado ter o dinheiro de volta em caso de sinistro. Então eu gosto sempre de analisar a seguradora primeiro pela operação e não por causa dos juros. Tanto que no final do ano passado eu cheguei a falar que Porto Seguro era uma das grandes candidatas a ser a melhor ação conservadora da Bolsa nesse ano. Até esse momento ela já subiu de 22 ou 21 e pouco para 28 e pouco. Então a gente já tem uma alta de 30 e poucos por cento só nesse período e o resultado vai vir melhor. Para a gente entender como é que se analisa uma seguradora a gente precisa entender como funciona esse índice combinado. O que é o índice combinado? A gente tem quatro linhas de custos e despesas que são fundamentais e que existem em todas as seguradoras. A mais importante delas e a primeira delas é a sinistralidade. O que é essa sinistralidade? Você cobra, por exemplo, por um seguro de carro. Então você tem um carro de 90 mil reais e você pagou 7 mil reais no seguro de carro. E se não teve nenhuma avaria, nenhum problema com o teu carro a seguradora pegou esse 7 mil, investiu esse 7 mil talvez no final do ano ela tinha lá 8 mil e ela ganhou esse dinheiro. Ou seja, a sinistralidade que ela teve contigo foi zero. Só que o teu vizinho bateu o carro e a seguradora teve que pagar 90 mil reais. Quer dizer, a sinistralidade com ele foi um absurdo, né? Porque era 7 mil o seguro, ela teve que pagar 90 mil, por exemplo, para o teu vizinho. Então uma sinistralidade absurdamente alta de 1.300%, por exemplo. O que acontece? A seguradora tem muitos veículos, no caso da Porto Seguro, ou muitos segurados. Então ela consegue fazer um pool de seguros que ela tem uma ideia de quantas pessoas mais ou menos vão acabar tendo sinistros. Quanto menos ela gasta com esses sinistros, menor é esse índice de sinistralidade. E é o que a gente está vendo aqui na Porto Seguro. A gente vê que ela teve 60% no primeiro trimestre de 2022 e essa sinistralidade aqui vem caindo para 53,6%. Sinistralidade nada mais é do que total de sinistros pagos dividido pela receita líquida. Então você consegue reduzir sinistralidade se baterem menos, se roubarem menos carros, ou se você conseguir aumentar o preço dos seguros. Ou ainda se cair o preço no caso de carros da tabela FIP. Aquele carro que era segurado a 100 mil, agora ele vale 90 mil. E aí você acaba que reduziu o valor do sinistro que você tem que pagar. Então isso acaba reduzindo a sinistralidade também. A segunda linha que é importante é a comercialização. Porque esses seguros não chegam a você desde o nada. Existem os corretores de seguros que recebem valores por essa comercialização. Eles recebem aquela comissão deles. Então essa é a comercialização. Além disso, a empresa tem despesas administrativas. Você vê que essa comercialização também está caindo. E isso era um pouco do meu ponto lá quando eu falei que Porto Seguro seria uma empresa exemplar nesse ano. Aí tem despesas administrativas. E finalmente aqui as últimas despesas e tributos que aí são pouquinho. Então você vai somar esse índice combinado e você vai chegar num percentual. Quer dizer, hoje a empresa tem de custos e despesa 91%. Além disso, a empresa ainda tem o tal do resultado financeiro. Mas o resultado financeiro tem que ser um acréscimo em relação à operação. Se a empresa depende do resultado financeiro para ela gerar lucro, é uma complicação. A operação dela precisa ser saudável. E a gente vê aqui a operação, por exemplo, da Porto Seguro. Carteira de investimento, 16,2 bilhões. E 79% CDI, 71%, 62%, 63%, 83%. Por quê? Porque ela está aqui com muito percentual em prefixado, que é esses 34% aqui. E agora no segundo trimestre a gente sabe que isso aí deve dar uma invertida e deve subir bastante. Além disso, o indexado à inflação deve subir também. Então é um potencial de crescimento forte nessa carteira do segundo trimestre. Bom, isso é como avaliar a empresa. Agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês alguns indicadores que saíram de desempenho mensal e eu vou começar com a caixa de seguridade. Agora que vocês já entenderam que o melhor é ter a menor sinistralidade possível, menor comercialização possível e a maior receita possível. Então a gente vem aqui na caixa de seguridade e a gente vê primeiro aqui a capitalização, capitalização, arrecadação mensal maior do que nos outros anos. Previdência, a contribuição está ruim da caixa de seguridade, mas as reservas estão subindo. Então ela vai ganhar a taxa de administração sobre esse valor maior, o que é bom para a empresa. Aí a gente passa aqui para a parte de seguros, prêmios. A gente vai ver aqui que prêmio habitacional subindo, prêmio residencial subindo, tudo maior do que os outros anos. E aqui o prestamista já volta a subir aqui também um pouco. Então prêmio ganho aqui você vai ver que maio contra maio de 2022 teve alta em todos os setores e aqui também. Então ela consegue repassar valores. Só que não adianta ela repassar valores e aumentar a sinistralidade. E é o que a gente vê aqui. A gente vê que a sinistralidade da empresa, ela está muito baixa. A gente vê aqui que o consolidado, a provisão para sinistro aqui, o sinistralidade, está em 21%. Você vê inclusive que nesse trimestre aqui, em maio, caiu a provisão para sinistro em relação ao mês passado, por exemplo, mesmo com aumento de prêmio ganho. Então a gente tem muitas sinistralidades aqui baixas e menores do que os anos anteriores. Então isso faz eu imaginar que a caixa de seguridade vem com um resultado monstro, um resultado maravilhoso no próximo semestre, no próximo trimestre. E a Porto Seguro não fica atrás. A Grupo Porto aqui aumentando o market share dela para 27,1%. Prêmio emitido aqui de automóvel, que é o principal. Agora, em 2023, a gente está aqui com cinza. Prêmio emitido acima do valor. Prêmio ganho acima do valor do ano passado. Inclusive esse prêmio ganho aqui de maio é maior do que todos os períodos do ano passado, até mesmo dezembro. Sinistralidade de alto, a gente vai ver que ela está, claro, maior do que o ano do Covid, que todo mundo estava em casa e ninguém saiu com carro. Mas já está muito melhor do que o ano passado. Ou seja, a empresa está conseguindo repassar os aumentos de preços da tabela de carros finalmente agora. Ano passado ela não conseguiu. Teve um aumento aqui em relação a abril, que é perigoso, mas você vê que tanto abril quanto maio tem sinistralidade menor no alto do que no primeiro trimestre. Então a tendência é que o resultado venha ainda melhor do que o primeiro trimestre. E comissionamento, a gente vê aqui também números menores do que janeiro, fevereiro e março na média. Então a gente vê que Porto Seguro também deve gerar um resultado bastante interessante aqui. Aqui a gente tem a parte dos menores, não é tão importante, tão relevante para ela. O seguro alto é o principal fonte de recursos da empresa. Mas mesmo patrimonial e transporte, a gente vê aqui bem ou mal um crescimento ao longo do tempo. Aqui a gente vê a sinistralidade também ficando baixa, 33 e 33, menor do que janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Comissionamento ficando mais ou menos na mesma faixa. Aqui em vida a gente vê mais ou menos a mesma faixa, aqui não caiu tanto não. Mas a gente vê que o principal foco dela de receita, que é o seguro alto, melhorando e melhorando bastante aqui. Porto Seguro e Caixa Seguridade com potencial de crescimento bastante grande. O único adendo que eu faço com relação a Porto Seguro é o seguinte. Ela soltou ali um fato relevante dizendo que ela tem uma provisão que vai ser colocada nesse trimestre agora de 780 milhões. É uma provisão por causa de questões ali tributárias e que não afeta a operação depois, não é recorrente. Então pode ser que ela até tenha um prejuízo por causa disso, mas a operação dela está andando muito bem, a da Caixa Seguridade também. Eu peguei esses dois exemplos que é quem já saiu desempenho mensal, mas é muito provável que as outras empresas seguradoras, como a BB Seguridade, também estejam andando bem, embora a BB Seguridade esteja aí um pouco mais focada para o crédito do agronegócio ali, porque o Banco do Brasil tem muito crédito do agro e aí precisa ver como é que está esse setor. Mas é muito provável que também esteja andando muito bem. Enfim, seguradoras provavelmente vão trazer resultados muito fortes, até porque a gente ainda tem taxas de juros bastante altas e uma operação que está cada vez melhor com índice combinado menor. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero aproveitar para passar aqui um recado para vocês. Semana que vem, 25, 26, 27, 28 de julho, a gente vai fazer o Rendaflix. Diferente das outras vezes, eu não vou fazer um lançamento com lives, eu vou fazer com aulas gravadas, porque aí facilita a demanda que eu estou vendo de vocês de verem no vezes dois. E aí vocês vão ter como se fosse uma minissérie do Netflix aqui dentro comigo e com a minha equipe. Então eu gravei duas aulas, o Egbert gravou uma aula e o Rafael uma aula. Ou seja, a gente vai fazer como gerar renda com ações, como gerar renda com FIS, FIAGRO e FIINFRA e como gerar renda com dividendos no exterior. Então você vai ter tudo o que você precisa saber para mudar a tua mentalidade e você passar a ser uma pessoa vencedora no longo prazo, algo que pode mudar o teu futuro, pode mudar como você enxerga o mercado. Acho que vale muito a pena. Quatro episódios para você não perder na semana que vem. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.